Ao contrário justamente do que a Paula Pavão falou, ela não quis ser advogada. Você já é advogada, deixou de ser servidora pública para ser advogada. Por que ser advogada, pelo menos no seu entendimento, foi melhor ou está sendo melhor do que ser servidora pública? Ou ainda não chegou o momento de você ser uma servidora naquilo que você almeja? E o que seria esse cargo? Que cargo seria esse? Olha, o que acontece é que a vida muda, o que eu sempre falo. Então, novas oportunidades, novos conhecimentos. Então, me abriu, na verdade, uma porta muito grande no estado de São Paulo para trabalhar com uma área que eu gosto muito, que é a lavagem de dinheiro e colar em branco, que é o direito penal econômico. Então, por isso, essa opção. E eu vou te dizer, estou muito feliz nisso. Não vou dizer que dessa água eu não beberei. Então, pode ser que mais para o futuro eu retorne, sim, e realize aí um concurso público, uma prova. Mas, no momento, é algo que está me fazendo muito feliz, tanto na parte financeira, como também na parte de realização pessoal, essa área de direito penal globalizada. E professora, você gosta de ser professora, de lecionar, de ensinar, principalmente quando você encontra pela frente uma aluna como a Paula Pavão, que tirou 10 na prova da OAB, segunda fase? Ah, com certeza. É a minha maior paixão, né? Hoje, eu acredito que ainda vai ser por muitos anos. São cinco anos já lecionando no curso CEPAD. E esse 10 da Paula, né? É 10 mil também, né? Com certeza. Eu fico muito feliz, enfim, pelas pessoas me procurarem, reconhecerem o meu trabalho e saberem que eu levo muito a sério, tanto o exame de ordem, como qualquer concurso que eu estiver à frente, lecionando. E, sinceramente, é muito gratificante. O 10 e outros 9, né? Nós tivemos 90% de aprovação, Beto. Uma prova tão difícil, né? Então, para mim, é maravilhoso. É a melhor coisa do momento, enfim, é ver esses alunos aí aprovados. Ela vai seguir uma carreira no Ministério Público. Outros vão advogar também, né? Cada um vai aí vendo o que melhor, o que mais legrado, o que é o momento. Mas é o que eu sempre falo. Façam o exame da ordem. Porque, enfim, querem ser concurseiros, querem ser aprovados num concurso, vão ser. Mas no futuro, se quiserem se aposentar, terão o exame de ordem. É algo que ninguém vai tirar da mão deles. Então, parabéns, enfim, passem pelo exame de ordem. Se quiserem fazer penal, vão fazer comigo lá no CEPAD. E vamos ter mais 10, né? Com certeza, né? Agora, parece que o índice de aprovação, ou de reprovação na prova da OAB, está acima de 90%, é verdade isso? É, 91%, 92% o índice de reprovação. Então, quando a gente consegue fazer um trabalho tão bom como esse, com um curso que, enfim, me apoia em tudo, que é o curso CEPAD, e a gente consegue chegar a esses 90% de aprovação, enfim, é maravilhoso, é muito gratificante, né? Existem vários cursos, né, trabalhando com isso, já trabalhando muitos anos, mas, infelizmente, os cursos tiveram uma devasagem aí muito grande em face dessa mudança, né, aberto de banca, né, de CESP. Então, os professores ainda não estavam muito preparados. Eu acabei, vamos dizer, me dando muito bem nisso, por já estar trabalhando lá no Norte com essa banca. Então, quando veio para o Rio, né, quando aconteceu a unificação, foi um grande presente aí que eu recebi de Deus. Voltando a Paula. Paula, o fato de você ter feito o primeiro veterinária, isso ajudou ou dificultou? Por que a minha pergunta? Vou fundamentar primeiro. Muita gente que passa em concurso público, normalmente, não fez direito. Engraçado isso, né? Esse fato, às vezes, ajuda, mas, às vezes, atrapalha, porque a pessoa faz uma faculdade de direito, chega no concurso público e quebra a cara. Por quê? Porque acha que a prova vai cair doutrina, vai cair corrente, e não é nada disso. A prova de concurso público é uma prova objetiva. É, basicamente, letra de lei. E pessoas que têm maior facilidade de copiar-colar, ou seja, pegar aquela letra de lei, conseguir visualizar, memorizar e aplicá-la ali, naquela resposta A, B, C, D, E, naquelas opções, ela consegue aprovar. Por exemplo, engenheiros têm muita facilidade, dentistas têm muita facilidade, até pessoas formadas em letras têm muita facilidade, né, de passar em concurso público. Eu queria saber se o fato de você ter feito veterinário, isso ajudou ou atrapalhou na prova da ordem, que até então tinha um caráter mais doutrinário, mais corrente, conforme a professora Valesca citou, diferentemente do concurso público. Será que daqui para frente você acha que vai mudar, ou seja, vai passar a ser objetiva? Eu fiz duas perguntas numa só. Com relação a isso que você perguntou, eu acho que normalmente ajuda muito quando você... Eu vejo casos de pessoas que fizeram na área de exatas, engenheiros, que têm um raciocínio lógico mais apurado, que isso facilita muito na hora de fazer a prova. Mas no caso da veterinária, eu acho que não. Eu acho que são coisas muito diferentes, até a forma de você estudar para uma coisa e para outra é bem distinta, sabe? Então, assim, o que eu posso deixar, assim, dizer ah, eu acho que valeu, foi porque eu tenho mais maturidade hoje do que se eu tivesse feito a faculdade quando eu iniciei a veterinária. Então, você começa a estudar as coisas com mais critério, avaliando o que você acha que é mais importante. Você começa a ter uma crítica que você antes não tem. Eu acho que isso se dá um pouco por causa da maturidade. Agora, não que por causa da veterinária, entendeu, em si. Eu acho que a forma de estudar é completamente diferente. A prova da hobby que você fez foi múltipla escolha e também foi discursiva. E em qual você se deu melhor? Primeira fase, múltipla escolha, como a Valesca já comentou, que você faz de todas as disciplinas. E a segunda fase, que é discursiva. Você faz uma peça processual e sim questões discursivas. Eu tirei 10 na segunda fase, então eu posso dizer que eu me dei melhor na segunda. Você se julga, assim, nem tanto com raciocínio lógico, mas principalmente com a sua interpretação de uma determinada matéria, fato pelo qual você se deu melhor na prova discursiva, seria isso? Eu gosto mais de escrever, de ler, de poder discorrer sobre um determinado assunto. Eu acho que prova objetiva tem o fator estudo, mas também tem muita sorte, porque você tem uma gama enorme de disciplinas para estudar. Então você tem que ter tido, além de uma boa faculdade, que eu acho que é essencial, você tem que ter dado a sorte de estudar aqueles pontos principais, porque é muita coisa. Você não tem como estudar num interim tão pequeno todas as disciplinas novamente. Você não tem como fazer 5 anos de faculdade de novo para fazer um exame. Então você tem que selecionar o que você acha que é mais importante. E é basicamente letra da lei. Não tem muita controvérsia, não tem muita doutrina. Na segunda fase, não. Você já pode aplicar mais seus conhecimentos. Entendeu? Eu acho uma prova mais interessante. Sempre gostei mais de prova discursiva, de poder escrever. Eu gosto mais. Me diga uma coisa, você é casada, tem filhos? Não, não sou casada e nem tenho filhos. E também não está trabalhando no momento, ou seja, está se dedicando inteiramente aos estudos. Isso é uma grande vantagem, não é, Paula? É, graças a Deus eu tenho uns pais maravilhosos que podem me bancar ainda, né? Que de forma alguma me cobram isso, sabe? E você está mostrando resultados, inclusive, para eles. É, com certeza. Estão muito felizes também com a nossa vitória, né? Porque a minha vitória também é deles. E da professora Valesca. Claro, sem contar com o auxílio da Valesca também, que foi fundamental nessa parte prática e tudo. Agora, caminho do futuro. Você citou aí Ministério Público. Por que Ministério Público? Estadual ou Federal? Paixão mesmo. Ministério Público e Estadual. E eu queria muito até na área de júri, né? Porque a minha paixão é direito penal, né? Claro que o Ministério Público... Alguma influência, desculpa, da professora Valesca? Não, quer dizer, não tem, porque eu conheço ela há pouco tempo, mas gosto muito da aula dela, achei ela uma profissional excelente. Mas eu sempre tive paixão pelo direito penal. Não que o Ministério Público não atue em outras áreas. Atua também, mas o que eu quero mesmo é trabalhar na área penal, em tribunal do júri, sabe? Que é a minha paixão. Fico lá olhando, eu, nossa, às vezes eu vou assistir umas audiências, eu fico babando. É isso que eu quero para mim. Agora, para isso, você precisa estudar bem mais, né? Haja vista 6 milhões de pessoas estarem fazendo concurso público hoje no Brasil. E eu não sei exatamente a estatística com relação ao Ministério Público do Estado, nessa área de ser promotor de justiça aqui no Estado do Rio, mas eu acredito que seja um dos mais difíceis. Você já começou a estudar para essa nova carreira que você pretende fazer? É, na verdade, eu comecei a fazer o curso há pouco tempo, né? Eu comecei a fazer um curso preparatório voltado especificamente para o Ministério Público em janeiro. Porque eu me formei em Direito na UERJ em setembro. Então, eu comecei a me dedicar agora. Até porque a gente, para passar o concurso, né, ser aprovado, você precisa ter três anos de prática jurídica, né? Então, quer dizer, nem que eu quisesse eu poderia fazer agora. Então, esse ano eu decidi, não, eu vou ficar esses três anos que eu preciso, né, por exigência do concurso. Só estudando para o Ministério Público, para poder ser aprovado, né? Assim espero. Mas os índices de aprovação são muito baixos. São muito baixos.